Quem foi? Aí chamou o Dom Juan, o Ariel e o Davi, e eu que comecei. Meu Deus. Tava começando. Fica ou seja, é onde eu abordo aquele fato de novo. Onde só tem monstro, se você é o único que não tapar, você vai virar um monstro também. Lógico, cara. Tá ligado? Os caras falam, tem um motivo pro Rian tá no meio desses caras? Tem um motivo pra ele tá ali. Lógico que tem. Por que que ele tá ali? Pode parar, velho, que se a visão que eu tô passando aqui, os MCs vai catar, vai se ligar, vai estourar mil MCs aí depois, fica só velho. Isso é bom pra geral, né? Estourar muito MCs. Sabe qual é uma parada? Pá, vai ser do caralho. Aí um cara comentou, nossa, ele só vai falar de putaria. Aí eu falei assim, não, mano, pelo contrário. Porque eu tenho uma teoria, quem tem sucesso é inteligente pra caralho. Então eu sei que o bate-papo vai ser interessantíssimo, tá ligado? Mano, não tem como... Mano, eu fico... Eu acho esses caras que é cabeça muito fechada. Os caras achar... Ah, funkeira é burro. Só vai falar de buceta lá no podpá. Ninguém que faz sucesso é burro, mano. Não tem como um cara fazer sucesso ser burro. É isso mesmo. Caralho, não tem como, mano. Não tem como, velho. Mas você com 19 anos e você falando dessas ideias de antes, você era mais novo ainda. Você teve a visão de, pô, você consegue... Mano, caralho, o Pepe é desse jeito ou eu consigo escrever uma música pro Pepe? Mano, foi muito lindo. Do jeitão dele, mano. O Brizola é mais assim, né? Então, caralho, Brizola, então você é mais... Caralho, você consegue meio que... E moleque, caralho. Moleque, você era moleque quando você trombou no começo o Pepe ali. Ô, rapaz, isso aí era piquei um bagulho que eu, mano, falei, mano, do Pepe, viado. Foi um bagulho muito, muito de Deus, pai. Deus colocou na minha vida também, cuzão. Foi um bagulho que eu já tava quase desistindo do funk já, viado. Que piquei, tá ligado? Já ia fazer como, 16 pra 17 anos, sem dinheiro pra nada. Tô dependendo da minha mãe, viado. Tinha que fazer alguma coisa, parceiro. Eu falei, não, mano, vou... Aí o Pepe apareceu, viado. O bagulho foi... Mano, foi muito de Deus, parceiro. Mano, e eu tenho vontade de fazer um set também. Foi onde, foi onde eu estourei no primeiro set, lembra? Lancei uma BMW do Aro. Foi lá onde que, tipo, eu entrei na GS6. Logo no primeiro dia da GS6, pai, eu já lancei essa. No primeiro dia? Sim, porque o Pepe tava gravando um bagulho do DJ Naldinho. DJ Naldinho na época, tá ligado? Aí, mano, eu sempre fui assim, viado. Eu sempre fui cara de pau de falar na cara. Do nada, dos caras fazendo... Eu falei, mano, não tem como eu aparecer nesse set aí, não? Não, só um monstro no bagulho. Os caras falaram, canta a sua parte aí, vamos ver se tem uma parte mil grau. Minha mulher puxa as infos dos bicos, tudo resumido, essa não vai sacar. O cara falou, gol. Era que eu não sou o set, minha parte foi uma das que mais estourou, cara. Mano, e o foda, mano? O foda favorece muito a sua voz, mano. Você consegue cantar alto, cantar mais suave, vir com flow monstro. Caralho, mano. E, tipo assim, você sempre teve essa desvoltura pra cantar, a vozona... Como é que você faz? Porque, mano, você tem uma voz que é, tipo... Ah, tá ligado? Alcança notas muito altas, mano. Sim. Você tem uma preocupação, tipo, mano, eu sou novo, eu consigo, mas tem que cuidar da voz, né, pai? Tem que cuidar da voz. Eu tenho uma preocupação muito, muito, muito com isso, cuzão. Porque o bagulho é muito louco, tá ligado? A voz também, mano, o bagulho muda muito, pai. Eu acho que muda. Mudar muito. Porque se você for pegar uma das músicas que eu gravei lá em 2018 pra agora, viado, minha voz mudou muito. Eu tô com uma voz bem mais grossa, mas eu ainda consigo subir. Aham. Tá ligado? Tipo... Eu ainda não fui atrás de piquei, aula de canto, esses bagulhos, tá ligado? Fui uma vez, mas só que não me aprofundei mais. Mas eu ainda pretendo, mano, piquei cuidar um pouquinho mais da voz, tá ligado? Pra não deixar passar, tipo, esse bagulho de ter uma voz mais... Eu falo de cuidar e nem falar aula de canto. Eu acho que eu falo mais de, tipo, de cuidar mesmo pra não ficar rouco. Nossa, deve ter... É preocupante esses bagulhos, mano. Nossa, eu fico rouco direto, pai. É, porque você canta num tom muito alto, né, mano? Imagina eu cantando nesse tom, fazendo cinco baile na noite. É isso que eu ia te perguntar, velho. Você tá fazendo muito baile. Tipo, qual que foi o máximo de baile que você já fez numa noite? Mano, numa noite mesmo, de bagulho louco, nove baile, pai. Caralho. Ah, paraveado. Papo reto, pai. Comecei de manhã, tipo... De manhã, não. Tipo, três horas da tarde, assim, que veio o palco. Tá ligado? Meu Deus. Dia das crianças, pai. Mano, na época que eu tava com, mano, dia das crianças agora, toda criança queria me ver, viado. Logo, eu cantei todas as favelas de São Paulo, louco. De São Paulo na Baixada. Nossa, no final do dia você tava... Você é louco, viado. No último baile ainda, porque porque eu comecei a fazer o das crianças, e os outros baile que eram os contratados, tá ligado? Então, nos outros baile que, tipo, querendo ou não, porque eu ia lá pra pegar o meu. Mas só que eu dei a vida no das crianças, porque a energia tava muito linda, cuzão. Não tem como, né, mano? Só menorzão nas favelas ainda, pai. É muito louco esses baile. Em cima da laje tem 50 a menor. Você olha pra papai, eu falei, mano, o que é isso? Só criançada. Tá ligado, viado? E é da hora, porque eles tão lá realmente pra te ver, né? É uma parada muito foda, velho. Dia de criança, quando eu fazia baile, eu ficava mó feliz. Já fui com várias, várias quebradas e, tipo, a galera lá é muito foda. E eu falava, mano, que energia do caralho. E você é tratado como artista lá. A galera te respeita. É muito foda, mano. É bom demais, velho. Cantar na favela, então, é muito lindo, mano. Ah, o lugar mais da hora. É um favelado assim mesmo que pique... Porque é na hora que você sente mesmo, pai. Eu mesmo pra cantar na casa de boyzão, assim, pique as casas de show mais renomeadas, assim, eu já nem gosto muito, tá ligado? Sério? Por quê? Você acha que... É, acho que é diferente, né? Sempre parece que a galera, ela não vai, tá ligado? Os caras ficam meio, ah... Ah, tipo, foda-se, tipo, tá ligado? Às vezes tá até querendo desmerecer nós, assim, os bagulho é louco, pai. Eu tô ligado. Os bagulho é... Mas você sabe como é que é, assim. Fazer um show na casa de boyzão e a galera dá frente, de costa, assim. Entendeu, pai? Caralho, sentado no palco. Caralho. É porque eu também sou bigode. Na minha entrada já também já é daquele jeito, o bagulho já falou como? O bagulho os povos já olham mesmo, porque... Até também pelo momento que eu tô, mas eu sei que o bagulho passa, o bagulho é louco. Quando eu fazia show antes, pai, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que saber brincar com o povo pro meu show não ficar uma bosta. Ou seja, eu tinha que ter um repertório em meu grau. Hoje em dia, só de eu cantar minhas músicas já é um repertório em meu grau, tá ligado? Antigamente já não era tão assim, tá ligado? Eu tinha que fazer o repertório em meu grau pro povo vinte, senão aí era... Hoje em dia o seu show é só com as suas? Só com as minhas, mano. Caralho, deve ser mal bom. Você tem um show só das suas músicas, velho. Só com as minhas. E a galera representando, cantando tudo. Representa, canta tudo, viado. O bagulho... O bagulho é um bagulho, você é louco. Eu vi um vídeo seu que você tava fazendo show com o Davi, com não sei no mais quem, que você meteu o louco, você foi pro chão. Eu fui, eu direto eu faço isso, tá ligado? Fui lá em São Vicente, tá ligado? Nós tava fazendo show, era o dia do show do set do DJW. Showzão, showzão, mano. Bagulho, bagulho lotadão. Falei, que eu vou descer lá no público, tio. Ó, você é louco. Mas você meio que se fodeu ali, que você ficou meio preso ali. Eu falei, nossa, o Rihanna. Muita gente, mano, tá ligado? Aí teve que vir um talão, os caras tudo. Eu vi, eu falei, nossa, ele... Tipo, é da hora, o público ama isso aí. Isso aí é muito foda, o cara descer na galera. Só que eu vi que ali você desceu, você ia fazer alguma coisa, não conseguiu. Você ficou preso ali. É, muita gente, pai. Bololô de verdade, que são... E, mas hoje em dia, você tá fazendo show, foda-se. Ah, TBT. TBT, que tá fazendo. Tem que trabalhar, né, filho? Eu sei, cara. É porque, tipo assim, você tá numa fase muito boa e não pode deixar... Eu não posso deixar passar mesmo, não, pai. Se os governadores tá tudo em Miami aí, tá tudo gozando, nós aqui como, viado? Você é louco, velho? Então, aí, eu me lembro que botaram o seu nome em várias polêmicas e etc, mas eu olhei, eu falei, mano... Várias. Eu sou... O que você acha disso? Que te botaram em várias tretas? Ah, não sei o que, eu rio, ó. É porque você tava em evidência, né, parça? Fale bem, eu falei mal, mas fale de mim... Pode apitar! Apita, caralho! Ô, sim, pode falar, né? Tendo minha comidinha lá, toda vez lá, ó. Tô, todo final de semana tendo meu dinheiro, tendo... Poder chegar como é o que eu quero. Poder, porra, viado, deixar minha rapazeta que tá comigo feliz, minha mãe feliz, parceiro. Eu quero que os outros se foda, mano.